A guerra civil americana, ela alavancou a economia americana. Foi um dos grandes arrancos da economia americana. Muito bem. E de onde veio isso? Das grandes despesas, das grandes compras que o Estado americano fez para poder manter a guerra civil. Negócios e empreendedores históricos. Ouça no Spotify ou assista no YouTube. Apresentação Heródoto Barbeiro e Fernando Vítolo Né Podcast Olha só a segunda temporada do Né Podcast Negócios e Empreendedores Históricos. A primeira temporada nós tivemos 52 episódios e vamos ver se a gente consegue fazer mais 52 episódios, né Heródoto? É, eu não sei como é que eles aguentaram esse conteúdo. Eles aguentaram porque o conteúdo é muito bom. Então eles continuam voltando, assistindo e estão pedindo mais. Então vamos tocar o barco para frente. Vamos fazer mais. E olha, hoje nós vamos falar sobre os magnatas dos Estados Unidos. Para falar a verdade, são quatro, ou foram quatro magnatas. Andrew Carnegie, Imperador do Aço. John D. Rockefeller, Barão do Petróleo. J. Gold, o Homem das Ferrovias. E J.P. Morgan, um dos maiores banqueiros dos Estados Unidos. Banqueiros, não é bancário não, gente. É banqueiros dos Estados Unidos. Olha só, esses caras tinham muito poder, hein Heródoto? E eles eram muito jovens. Muito jovens, tinham muito poder. E o interessante é o seguinte, esses quatro nomes que você acabou de ler, eles estão ligados a marcas importantes e algumas delas sobrevivem até hoje. Talvez as mais conhecidas do nosso público aqui, uma é a Essos, que depois virou Exxon. E a outra é o banco, J.P. Morgan, que é um banco internacional hoje importante. E de vez em quando a gente ouve aí na noticiária, o J.P. Morgan comprou, não comprou, investe num país ou não investe. E é interessante o seguinte, esses homens, de certa forma, as marcas colaram neles. Então quando você lembra desse cidadão, você lembra das marcas das quais eles foram gestores. O que eu acho incrível é que eles potencializaram, conseguiram potencializar os Estados Unidos de uma tal forma, porque a gente precisa lembrar o que estava acontecendo ali um pouquinho ali nos Estados Unidos nessa época, porque já faz bastante tempo. Então estava tendo uma guerra civil americana, e aí após isso eles conseguiram transformar os Estados Unidos num país mais rico, mais criativo e mais produtivo do mundo. Ou seja, eles estão pegando aí a Revolução Industrial, né? Exatamente. Já estão na fase, já é uma segunda fase da Revolução Industrial quando eles se desenvolveram. É verdade que as locomotivas ainda do nosso GUT aí, elas eram locomotivas movidas ainda a vapor, é verdade. Mas, por exemplo, esse pessoal era extremamente empreendedor. Por causa, por exemplo, da ferrovia, também muito marcada. Quando as ferrovias começaram a cruzar os Estados Unidos, elas começaram, por exemplo, a levar carta. E quando começou a levar carta, algumas empresas americanas que estavam no leste começaram a fazer um folheto, um pequeno catálogo, para a venda à distância. Então, se você acha que comprar hoje à distância de uma empresa chinesa, etc., é novidade, está completamente enganado. Nos Estados Unidos, ela remonta ao século XIX, como você lembrou, pós-Guerra Civil, mais ou menos, 1870, por aí. 1870, não existia nem a Itália, nem a Alemanha. Elas estavam ainda em processo de unificação, só para você ter uma ideia. E esses caras já estavam vendendo. Eu me lembro de uma empresa, que está muito associada ao nome da marca, das ferrovias, chamada de Sears Rowbook, as lojas Sears, que depois apareceram também no Brasil. Então, você mandava os folhetos, o pessoal lá no meio oeste americano, olhavam, panela, essa coisa toda, e não tinha para onde comprar. E comprava através da ferrovia. Mandava de volta para a ferrovia, a ferrovia comprava, mandava de volta para o cidadão, e ele tinha certeza de que ele ia receber lá. Então, a marca dele está diretamente ligada à marca da ferrovia, e por esse motivo, ele é considerado um dos quatro grandes magnatas americanos. Heródo, agora, confirmando a questão da Guerra Civil Americana, ela aconteceu de 1861 a 1865. Em 1861, desculpa, quando começa a guerra, olha a idade desses camaradas, dos magnatas. O Andrew tinha 26 anos, o Rockefeller 22, o J. Gold 25, e o J.P. Morgan 24 anos, ou seja, todos com menos de 30 anos de idade. Quando termina a guerra, ou seja, passa aí quatro anos, o mais velho é o Andrew Carnegie, que fica com 30 anos. E a guerra termina, e tem, logo em seguida, a morte do presidente Lincoln, que morreu lá no teatro. O teatro Ford, em Washington, foi assassinado por um ator chamado John Wilkins Booth, que deu um tiro nele lá, do palco. Ele, do palco, matou o presidente que estava lá no teatro, juntamente com a sua esposa. Mas tem um detalhe interessante em relação ao seguinte. Por que nesse período? Já que aqui tem um pouco de história. Pelo seguinte, a guerra civil americana, ela alavancou a economia americana. Foi um dos grandes arrancos da economia americana. Muito bem. E de onde veio isso? Das grandes despesas, das grandes compras que o Estado americano fez para poder manter a guerra civil. Então, o Nordeste precisava de arma, munição, comida, etc., roupa, sela para cavalo, tudo isso. E começou a comprar. E comprava no mercado interno. Então, houve um boom econômico muito grande provocado pela guerra civil americana. Então, eu vou dizer, bom, mas o governo não tinha dinheiro para pagar? Não. Como é que ele pagava? Com títulos da dívida pública. Até parece um país que a gente conhece. O tal dos precatórios, né? É, por aí. É o tal do... Hoje que a gente compra... Fugiu o nome. Tesouro? Tesouro direto? Tesouro direto. É a mesma coisa. Agora é o seguinte, você tem uma ideia? Isso é uma parte. Outra parte é o seguinte, uma parte dos bens foram simplesmente tomados. Eu preciso de cavalo. Eles invadiam uma fazenda de cavalo, dava um retiro para o cara, pegava dois cavalos e levava embora. E todo mundo carimbava todos os produtos que eram vendidos por esse pessoal aí com a sigla United States. O S. Mas aí o pessoal diz, não, o S não é isso não. O S quer dizer Uncle Sam. Tio Sam. Foi daí que apareceu o Tio Sam. Olha só, não sabia. Entendeu ou não? Por quê? Porque ele simplesmente tomava. Aí eu vou... Quando você vai pagar? Sei lá, quando eu vou pagar, te dou um título do governo, você vai receber. Então o grande impulso foi dado pelo Estado americano e, por incrível que pareça, pela Guerra Civil. Esse rápido crescimento econômico que foi ali de 1870 até 1900 tem o nome de Era Dourada nos Estados Unidos, justamente por causa desse rápido crescimento econômico que tinha. Agora, Heródoto, é certo dizer que esses quatro caras aí governavam os Estados Unidos? Eu creio que eles não governavam, mas eles tinham uma influência fortíssima no governo americano. Fortíssima. Tem uma ideia? Se você pegar o livro que está aí na sua frente, mostra para a turma aí. Mostra para o pessoal. Vale a pena ler? Muito bom. Do Morris, Charles Morris. Vale a pena? Os magnatas. Tem um capítulo aí que ele chama de Os Barões Ladrões. Esse pessoal que está aí era carinhosamente chamado de Os Barões Ladrões. Por que razão? Porque nessa época não havia leis que protegessem o consumidor americano do truste. Trust. Então, eles criaram grandes trusts. Vou dar um exemplo do Rockefeller. Esse cidadão foi juntando e comprando empresas de petróleo e mais outra, e mais outra, e mais outra, e mais outra. Chegou um momento que ele sozinho era proprietário de 85% de todo o petróleo que se consumia nos Estados Unidos. A pergunta que não quer calar. Quem é que impunha o preço do petróleo? Rockefeller. John D. Rockefeller. John David Rockefeller. Esse cara era tão poderoso que quando o Congresso começou a ficar apavorado com esses quatro aí, dizendo, esse cara estão manipulando o Carnegie, que você citou agora há pouquinho, tem uma marca da US Steel. Aço americano. então eles começaram a vir com essa possibilidade de segurar o Trust, que é uma forma de capitalismo monopolista. E o Rockefeller ameaçou o presidente. O presidente da época era o Woodrow Wilson, que era a favor de segurar os caras. E se o senhor não parar com isso, eu vou passar com um oleoduto no meio da Casa Branca. Olha como homem era poderoso. Bom, o que aconteceu? A marca ESSO, que é desse cidadão chamado Rockefeller, era se tornou, é Standard Royal, né? Standard Royal, Standard Royal of New Jersey, era o nome da empresa, ESSO. Ela se tornou uma marca internacional, global ainda não, mas internacional. Por quê? Porque como ele tinha praticamente domínio do refino do petróleo nos Estados Unidos, ele começou a dominar mercados do mundo inteiro. Vou dar um exemplo. Ele viu o mercado chinês, na época a China ainda era um império. Os chineses cozinhavam com carvão. Nossa. E ele me aparece na China com um fogãozinho, às vezes você já viu, tem um lá no sítio, que funcionava querosene. O querosene era da marca, em português, Jacaré. Então, o que é que faz o Rockefeller? Ele chega nos portos e dá um monte desses fogãozinhos de graça para as mulheres chinesas. quando a mulher chinesa percebeu que aquele fogãozinho, aquela maravilha, ia substituir o fogão de carvão, todos queriam. Só que é o seguinte, ele te dava o fogãozinho com uma partida de querosene da marca Jacaré, da ESO. Lacoste, era até. Lacoste. Lacoste. Lacoste? É. Jacaré é o símbolo da Lacoste. Depois. Mas nessa época era do querosene. Nós estamos falando ainda do século XIX. era do querosene. Não sei se em inglês era alligator. Mas era o jacaré. Bom, e aí? Aí você tinha que comprar o refil. E onde ele ganhava o dinheiro? No refil. É que nem essa história aqui. Quer ver? Uma marca chamada... Montblanc? Montblanc. Se você comprar a cadeta, você vai ver que ela não é tão cara. Vai comprar o refil. É mais caro que a cadeta. É. O Heródo, sabe o que me lembrou esse exemplo seu, do refil? Me lembrou um pouquinho a estratégia da pasta de dente quando a gente falou aqui da Colinas. Que o pessoal ia para a escola para ensinar e para não sei o que. E aí dava um kitzinho. Eu fui vítio. Você foi vítio. E aí depois todo mundo tem que ficar comprando pasta de dente para o resto da vida. Então, agora você veja o seguinte. Mas a marca ESSO ela acabou sendo dividida nos Estados Unidos. A lei anti-trust chamada a lei Sherman ela proibiu o trust. Ela dividiu tudo isso. E aí passou a ter Standard Oil de New Jersey Standard Oil Ohio e então dividiram. Mas quantas pessoas no Brasil passavam na estrada passavam e olhavam o nome ESSO. Que depois recentemente eles mudaram o S pelo X virou Exxon que é uma sucessora dessa marca. Porque a marca ESSO tinha muita sujeira em torno dela. Não só nos Estados Unidos mas no Oriente Médio guerra etc. tudo tocaram para o Exxon. Mas as marcas estavam aí. Heródo, tu não é até pensando nessas ameaças que o presidente sofreu aí e tal, né? Será que o pessoal se ligou? O quão perigoso pode ser você dar um poder muito grande para um grupo tão pequeno de pessoas? Sim. Por isso existe a chamada as leis anti-trust. Que é o trust é a forma de capitalismo monopolista. Você tem o cartel você tem o monopólio que o dessa turma tinha monopólio. Cartel é quando são poucas empresas. Monopólio é quando é uma só. E você tem também outras formas de capitalismo monopolista. Então a atenção toda da legislação é o seguinte é não permitir que formem monopólios e que haja concorrência mesmo porque se não houver concorrência o capitalismo não vai para frente. Não expande, né? Exatamente. Os Estados Unidos é o mais forte mas tem na Europa hoje tem inclusive aqui no Brasil. Em um dos episódios aqui você comentou que o capitalismo é como se fosse uma mandala ou ele contrai ou ele se expande e que o risco mais perigoso aí desse sistema é quando ele se contrai. Será que a gente está num momento de contração do capitalismo? Olha, eu acho que o último momento de contração do capitalismo na minha opinião foi em 2008 que teve aquela crise do chamado subprime americano. Ali teve uma concentração. Crise dos imobiliários. imobiliários. E lá para cá eu acho até que pode ser se contraindo mas não a ponto de criar uma crise. Há autores que dizem que o capitalismo passa por crises cíclicas. De tantos e tantos anos ele entra em crise. Mas de lá para cá não tenho observado isso ainda que há dificuldades de inflação guerra da Ucrânia etc. Eraldo, agora a gente falou desses quatro magnatas você sabe como é que é hoje? Como é que é hoje? É, quais são os magnatas de hoje? Os magnatas de hoje deixa eu ver Fernando Vítalo Juscelino Heródoto Eu acho que eu já passei da idade Heródoto porque eu estou com 37 eles estavam muito mais jovens do que eu. Olha só eu separei cinco Warren Buffett o rei da bolsa de valores Bill Gates de CEO a filantropo com foco em causas sociais ambientais e sanitárias Jeff Bezos o capitão do e-commerce Mark Zuckerberg a majestade das redes sociais e Elon Musk o dono do espaço Pois é tá aí só que esses caras logicamente tem influência política muito forte porque tem muito dinheiro mas eles não tem mais aquele poder que esses quatro que você selecionou aí tinham naquela época quando a legislação ainda não existia nos Estados Unidos que é extremamente perigoso essa é uma questão fundamental legal Heródoto obrigado por esse episódio lembrando pessoal livro 100 anos de rádio no Brasil com mais de 170 depoimentos que você pode assistir é isso mesmo não é ler o depoimento você vai assistir o depoimento você vai fazer a leitura do QR Code com o seu celular tablet você vai assistir tem mais ou menos 14 horas de conteúdo pessoal assistir e tem os nossos cursos na Heródoto Media Training para o Mundo Corporativo Comunicar para Chegar Lá YouTube Power Up e tem um curso que é o curso mais recente que é Como Fazer o Seu Programa de Rádio ou Podcast que também tem a participação do Milton Jung olha quanta coisa bacana né Heródoto e breve mais um curso que vem aí mais um? é como se comunicar com sinal de fumaça esse é bom ou como mandar um fax né ou voltar pra trás Heródoto obrigado viu até mais e olha você que nos acompanhou até aqui não esquece aí deixar o seu like o seu comentário se inscrever no canal e eu vejo você no próximo episódio tchau Né Podcast